Uberlândia tem hoje 38 autoescolas credenciadas. Para atender a demanda de solicitações de exames de legislação, um mutirão está sendo realizado esta semana. O mutirão deve acontecer até a próxima sexta-feira, dia 27. Mil pessoas devem passar por aqui. Segundo o DETRAN, o principal objetivo é desafogar a fila de candidatos. Houve uma grande demanda de inscrições para retirada de carteira de habitação tendo em vista as férias. São pessoas que às vezes aproveitam as férias para tirar seu documento Então devido a grande demanda, nós resolvemos então atendê-los. As provas de múltipla escolha são realizadas na sede do DETRAN em Uberlândia. A previsão é que o resultado saia em até dois dias após o exame. Pela organização que nós montamos, o candidato já vai fazer a prova e os examinadores já vão estar ali já fazendo a correção. O delegado Adhemar Leite vai acumular duas funções. É que a delegada responsável pela banca examinadora permanente do DETRAN, Ravenia Márcia de Oliveira Leite, está afastada do cargo por orientação médica por 45 dias. Ela é uma das suspeitas de estar envolvida nas denúncias de vendas de carteira de habilitação. Vou fazer as orientações normais que o cargo exerce, a continuidade do trabalho que não pode parar. Daniel esperava quatro meses para fazer o exame. Com o mutirão, finalmente terá a oportunidade de realizar a prova. Ele ficou enrolando a gente lá na autoescola, né? Graças a Deus que hoje nós estamos aí para estar fazendo essa prova.